Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos dirigir de Ituporanga até a cidade de Alfredo Wagner, na Serra Catarinense. Sempre agradecendo a Deus por nos guiar pelos melhores caminhos. Vamos esperar o problema se resolver para depois pegar a estrada. Vamos conhecer uma casa que tem muita história para contar. Alô, está me ouvindo aí do outro lado? Nesse vídeo você vai respirar fundo. Não há wi-fi na floresta, mas você encontrará uma conexão muito melhor. Se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. Nós somos a Thaís, o Daniel e a Comimel. Saímos aqui da cidade de Ituporanga e vamos seguindo para a cidade de Alfredo Wagner. São aproximadamente 55 quilômetros. O tempo hoje está um pouquinho nebuloso, está um pouquinho de serração baixa. Provavelmente vai ter um sol bem forte hoje. Vou mostrando para vocês o caminho e as surpresas que virão pelas estradas. 5 minutos de estrada de asfalto. Já pegamos a estrada de barro para procurar alguma coisa para visitar, um lugar bonito e chegamos aonde vamos? Na barragem. Aqui é a barragem sul de Ituporanga. É uma das três maiores barragens que tem aqui em Santa Catarina. Ela está vazia? É, porque está com pouca chuva. Isso aqui em época de chuva, aquelas épocas que dá enchente aqui em Santa Catarina, fica cheio de água. Vamos descer. É uma barragem de proteção? Isso, é o rio. Ali embaixo é o rio Itajaí do Sul, né? Ainda tem as marcas da última enchente, né? Que em outubro, novembro do ano passado, deu bastante enchente aqui em Santa Catarina, muitas chuvas. E essa barragem aqui ajudou bastante para não piorar a situação lá no Vale do Itajaí. Passamos lá por cima da barragem, fizemos o contorno aqui e tem um estacionamento bem amplo e a Mel está quietinha ali agora descansando. Mal pegou a estrada e já teve uma parada para visitar a barragem aqui de Ituporanga. São 14 quilômetros desde lá da cidade. O Daniel já está ansioso para conhecer. É muito importante as barragens aqui em Santa Catarina por questão das enchentes, de segurança, né? Quando dá muitas chuvas, o volume do rio aumenta muito. Então vamos conhecer essa importante obra. Melzinha de frente aqui para o estacionamento, para esse, digamos assim, monumento relacionado aqui à barragem. A Thaís também já está dando um visual, olhando a barragem, apesar que ela está bem seca. Quando dá muita água, muita chuva, isso aqui tudo fica um mar de água, né? Lá na pontezinha, no caso, a água extravasa por baixo da pontezinha, tem uma retenção ali, né? E agora o rio está passando normalmente aqui por baixo. Aqui está o rio. Quando o rio está muito cheio, eles fecham as comportas, né? Fecham a comporta do rio normal e só extravasa lá por cima. Isso, pela vertente, daí começa a ver ter água, né? Daí a gente escuta muito quando dá enchente. A gente mora lá no litoral e lá a gente fica muito preocupado acompanhando o nível do rio quando dá enchente. Daí eles começam a falar que o rio está vertendo, está ultrapassando a vertente da barragem. Daí começa a situação crítica, né? A gente fica assustado por lá, porque se não existisse essa barragem, a chuva toda, a água toda ia muito rápido para lá. E com certeza sempre seria enchente, mas por conta dessas barragens consegue evitar muitas enchentes, né? Exatamente. Gana demais. Uma obra muito importante para Santa Catarina, né? Para o vale do Itajaí. Esse monumento aqui é gigante. Deve ter uns 5, 6 metros de altura. E olha só, dá para ver aqui bem de frente como é bonito. Duas pontas, uma no meio. A base, como se fosse um triângulo, né? Uma pirâmide, mas... ou dois braços. Do lado tem a bandeira de Santa Catarina, a do Brasil mais alta e a da direita da Defesa Civil. A construção da barragem de Ituporanga se iniciou em 1969 e foi concluída em 1976. E as marcas da enchente aqui na barragem são bem fortes, tem bastante tronco de árvore, o leito do rio está bem marcado, que veio muita sujeira, né? Vai descendo no fluxo do rio. Combi Mel toda contente, olhando o visual, bem de frente. Só que dá de perceber, né pessoal? Olha só. Isso aqui é... é fruto do passeio que a gente fez em Atalanta, na Cachoeira. Pensa numa estrada empoeirada que a gente pegou. Então agora a gente vai seguindo viagem. Uma mel assim, guerreira, com essa roupa de aventureira. Depois ela ganhou um banho para chegar em outra cidade. Agora a gente vai seguindo. Vamos embora, mozão? Vamos. Mas ela está linda, né? Está linda, amarelona, olha só. Estava ansiosa para pegar a estrada de chão, ficar empoeirada. E mesmo assim toda, toda empoeirada, ela está brilhosa. Tá. Vai ali, mozão, do lado dela. Ah, minhas duas gatinhas. Minha gatinha e essa outra aqui, minha gatinha amarelona. Não, meu Deus tem melhora. É... Ah... Ah... Música Acabamos achando uma placa que vai sentido evitar o ramos Lá para a esquerda então, se nós pegarmos aquela estrada vai sair lá em Vidal Ramos Onde a gente já passou no vídeo anterior Eu dei uma parada para pegar uma água, estou com sede Ah, o lado bom de estar em casa é que pode sempre parar, pegar uma água, pegar uma bolachinha Inclusive eu quero aproveitar e colocar um paninho debaixo de uma forminha Que eu coloquei dentro do forno aqui do nosso fogãozinho Porque conforme vai andando na estrada eu percebi que está fazendo um barulho Depois eu tenho que fazer uma boa faxina no fogão Porque como a gente passou a estrada de chão, já está bem empoeirado A gente colocou aqui um EVA também para não ir batendo, nada Colocamos bastante, paninho e tudo Mas ainda acaba saindo um barulhinho porque o fogão ele é todo de lata, né? E o biscoitinho que a gente comprou lá em Vidal Ramos Que é a cidade do doce, ainda está rendendo E essa estrada é muito linda de Tuporanga até Alfredo Wagner Bastante árvore, bastante pinheiro Já vai mudando bastante a vegetação Lá em Tuporanga era mais plantação de cebola, mais agricultura E aqui já vai se formando a natureza, assim, a floresta da serra Estamos chegando na Serra Catarinense Geralmente as estradas, assim como a BR A gente anda tão rápido que não percebe as florestas, os matos, as placas, assim A gente anda muito rápido, muito no cotidiano, né? E quando pega uma estrada assim de interior, entre cidades de interior É muito legal As ruas são... as estradas são bonitas, são bem arborizadas E olha só a altura dessa É, tem montanhas, não é igual a BR, que é bem plana, digamos assim, quase o tempo todo Então a gente vai desfrutando aqui do que a gente vai vendo Olha o visual do lado Nossa, que lindo o rio lá embaixo Legal, né? Que paisagem linda Será que é esse, aquele que passava lá na barragem? Ah, provavelmente, está seguindo o curso do rio, né? É, eu acho que é, né? E asfalto, a estrada asfaltada é a melhor que tem, né? Todo bombeiro, todo viajante quer o asfalto Olha só que lindo O asfalto Só que a gente acaba fazendo mais quilometragens sem visitar alguma coisa, né? E quando a gente pega uma estrada de barro Uma estrada daquela bem cheia de pedra Como a viagem até a cachoeira que a gente fez Chega no final, assim, naquele destino Sempre tem alguma coisa muito, muito legal pra visitar Por isso que é bom andar devagar Eu tenho uma obra ali na frente O pône O pessoal pediu pra parar A gente já ligou o pisca-alerto aqui Pra quem está lá atrás da Mel Esperar, né? O rapaz já vai liberar? Será? Já vai liberar Deixa o pessoal passando Ficar atrás da Mel tem que andar mais devagarzinho É, deixa a gente passar Ó, desligar aqui Tem que ser co-piloto aqui junto E ajudando, ligando alerta, desligando alerta Vamos seguindo Essa rodovia que nós estamos passando é SC350 E ela é muito linda Eu imaginava que tinha uma vista tão bonita E o asfalto tá muito bom A estrada tá numa condição muito boa Só passando por algumas carretas, assim Nada de trânsito muito intenso Carros pequenos Tá bem tranquila a viagem Igreja bonita? Aham, bem linda Diferente É, isso que quer dizer diferente A gente tá em sintonia Uh, passou um transformer A Mel modo transformer Mel versão 3.0 Carro forte Uma reta bonita É a oportunidade ideal pra ultrapassar a Mel É, não vem ninguém atrás Eu tava ligado porque eu vi pelo retrovisor Ah, tu viu? Claro Ah, tem esse retrovisor bem grandão agora, né? Aí eu tava ligado já Agora dá pra ver quem tá lá atrás escondido Tentando ultrapassar A gente já passou um bom pedaço da estrada, né? Já, já Estamos quase chegando em Alfredo Wagner Falta uns 5 km Falta um pouco então Rapidinho a gente chega, né? No asfalto vai que é uma beleza Pois é, e sente muito E a gente tá apreciando a paisagem Fica bem bonita O rio aqui à direita Da esquerda tá as montanhas Muito lindo E o clima também já mudou um pouquinho Lá em Tucuranga tava mais quente E agora tá mais fresquinho A gente tava vindo dessa direção Indo pra Alfredo Wagner E do nada a gente vê essa pequena âncora Olha só Que linda Aí a gente decidiu parar E bater uma foto da Melzinha aqui Ó A corda ali bem legal Feita de cimento Mas parece uma corda mesmo Embaixo tem alguns Casinha de passarinhos Certo Em cima tem um passarinho bem Bonitão Acho que é um orubu Olha só que legal E essa âncora eu acho Né Com certeza É por conta desse parque Aqui é um parque aquático Imagina Descer Descer daquele tomo água Sorrindo de quem se joga lá Pra escorregar Cada cidade é conhecida por alguma coisa Né E Alfredo Wagner É conhecida por Cidade das nascentes Nascentes de rio Vários nascentes Legal que ficou aí Deixa eu me abaixar aqui Ah que lindo Chegamos em Alfredo Wagner Fizemos uma parada aqui na igreja Pra agradecer a Deus Pelas estradas Que tá dando tudo certo E também pra conhecer né Conhecer a catedral Aqui a paróquia Bom Jesus É um momento também De dar uma acalmada na viagem Agradecer Agradecer E eu tava percebendo uma coisa Que é bem linda assim né A união da comunidade Que cada banco foi doado Por uma família E tem a plaquinha De quem que doou né Entendi Da pessoa e da família E olha só Que lindo né Como tu vai ficando pequena Dentro da igreja Igreja bem grande Bem linda a igreja E uma coisa que eu tava percebendo Que a Mel tá parada aqui na frente É que tá batendo vários mosquitinhos Bichinhos que vão caindo nela na estrada Conforme vai andando ó Vários mosquitos vão Vão caindo aqui nela Batendo no para-brisa Antes de sair lá de Iotuporanga A gente lavou o para-brisa bem Porque tava muito empoeirado Aqui ficou um pouquinho marcado também Da poeira Que tá escorrendo Mas tá tudo certo São marcas da estrada E tá curtindo Tá aproveitando O Daniel lá tá de olho no trânsito Só conhecendo o lugar Que lindo né Olha só que linda que é a entrada da cidade aqui A gente veio por essa ponte E tô vendo também aqui essa rótula Aqui pra onde a gente vai pegar o caminho Já que a gente parou aqui na frente da igreja E também reparando nas árvores ali ó Roxinhas Tem umas amarelas também Querendo botar flor Coisa linda né amor E a primavera né Primavera chegando Saindo então de Alfredo Wagner Nós entramos na SC282 Que é uma rodovia mais movimentada Tem mais fluxo de caminhão pesado De carros E é mais principal aqui pra ir pra Lages Pro oeste de Santa Catarina Nós saímos da 282 Que é a rodovia principal Que dá acesso aqui à Serra de Santa Catarina E pegamos essa estrada de chão São só 4 quilômetros Por mais que a estrada de chão Mais tá bem tranquilo o acesso Aqui é Agora é uma subidinha Então a Mel tá indo de primeira Tranquila Agora tem que acelerar né amor Não vou dar uma aceleradinha Vai chacoalhar um pouco Eita Segura Aperta o cinto Eita A Mel vai que vai Nós falamos pra vocês Que iríamos ter bastante aventura Com a Mel A Mel A Mel seria uma grande Kombi aventureira Só que né Ninguém esperava que ela iria sempre Se aventurar em estrada de chão Descobrindo novos lugares O motorista dela também tá bem empolgado Tá muito empolgado Tá os dois ali bem afinados né O motorista e a Mel Todo mundo feliz aqui Curtindo as estradas Vamos conhecer a cachoeira que tem no final dessa estrada E com certeza vai ser uma grande surpresa Estamos chegando já aqui na gruta E eu acho que do lado também tem a cachoeira Ah o barulho das águas Bem fresquinho aqui né amor Tá bem gostoso Lá em cima tava um pouquinho mais abafado Sol quente Sol né E aqui no meio da floresta já fica bem fresquinho né Bem gostoso Isso que ainda nem é meio dia ainda né Não A hora que pegar o sol do meio dia Vai esquentar Não há wi-fi na floresta Mas você encontrará uma conexão muito melhor É o formato de uma gruta né pessoal Na verdade é uma fenda Uma fenda por baixo das pedras ó Formando uma gruta realmente Gigante Coisa linda mesmo E lá na frente pelo que eu tô vendo Tem bancos né Como se fosse uma igrejinha Provavelmente deve acontecer até alguns casamentos aqui Imagina Que lindo que não é A Thaís já chegou fazendo amizades Cada um tem a sua história pra contar Pra conversar Muito legal Por aqui é a trilha que a gente chegou E passa por debaixo realmente da pedra E no lado direito aqui é a cachoeira E a gruta Coisa linda É bem baixo aqui pessoal Tô agachado praticamente Dá até eco Alô Alô Não dá eco? Não De forma acústica Ah fica abafado Deixa eu ir perto de ti Perto da cachoeira Aqui tem o altar Bem bonito pessoal Olha que visão linda né A gruta A cachoeira bem do lado Olha só o paredão de pedra Meu que queda d'água linda Aqui também tem uma bica Com certeza água potável Que vem da cachoeira E de fundo A queda d'água Escutar um pouquinho o barulho Da água Apreciando Não precisa falar nada né Não tem nem o que falar né É muita É muita beleza Natural Muito lindo E quando a gente chega assim É o momento de descansar Respirar Ficar uns minutos sem Até conversar Sem fazer nada Ficar aqui só uns minutos Aqui ó Ouvindo o barulho da água Respirando Eu mesmo Durante o dia É difícil encher o pulmão Assim ó É A gente respira bem pouco Não respira fundo né Tu também faz isso? É Até inclusive Quando eu vou respirar fundo Assim mais calmo Começa até a me dar Um pouco de sono É né Acalma tanto Baixa tanto a pressão Que vai dando um sono Relaxa né Relaxa porque a gente tá tão acostumado A viver num ritmo assim acelerado Sim Que não respira devagar Não Não respira Não pensa né Não faz mais com calma A respiração é uma coisa natural Isso A gente faz sem pensar É Igual levantar a mão assim Tudo a gente faz sem pensar A respiração principalmente Então se a gente pegar e fazer assim ó Ó Encher bem o pulmão O máximo que a gente consegue Dá até um arrepio Tá vindo a brisa da cachoeira Tá até um negócio legal Assim uma Uma energia boa né Dá uma energia boa Assim a gente fica bem tranquilo Ó Parece ser brincadeira Mas é real né É É É o que a gente tá sentindo aqui Passando pra vocês também Que tá assistindo a gente Que é muito Muito legal Muito Muito bonito Desci alguns degraus ali da gruta Consegui chegar um pouco mais perto aqui da cachoeira Uma visão mais de frente Que lindo Sempre onde tem cachoeira Tem bastante pedra né E essa região aqui também É bem Rochosa Olha só Isso tudo é uma rocha A gruta fica ali na parte de cima E aqui praticamente é um gigante Paredão de pedra E a água segue o caminho Descendo Enquanto nós estávamos visitando a gruta A Mel ficou aqui parada Estacionada Tranquila Agora abri aqui um pouquinho a porta Pra dar uma circulada de ar Porque vocês sabem Que qualquer carro parado no sol Vai esquentar um pouco né Pessoal É normal Deixa eu mostrar aqui Com 34 graus Ele tá acionando o termômetro E ligando as ventoinhas O cooler né Que a gente instalou aqui embaixo Pra estar refrigerando Então ele ligou no 34 Já ventilou E agora como tá baixando A temperatura agora tá 33.7 Ele já desliga automaticamente Então o nosso sistema solar Aqui tá funcionando tudo certinho O controlador de carga Recebendo a energia da placa solar Alimentando a nossa bateria Tudo funcionando tranquilamente Aqui debaixo do nosso baú Aqui nas laterais tem a abertura Ali atrás também ele fica uma abertura Então tem uma boa ventilação de ar E a nossa casinha funcionando Geladeira funcionando Aqui já tá calor hein Bem diferente de como tava lá embaixo Ó Agora o negócio é abrir o ar-condicionado Ar-condicionado natural É, abre o teu lado também Só com jeitinho ó Bem prático Chegamos no memorial do Alfredo Henrique Wagner O patrono da cidade E quem vai contar a história É o neto dele O senhor Evanir Wagner Prestigiar aqui os itens Sempre tem coisa muito interessante Bonitas pra conhecer né Sempre tem uma história por trás De cada localidade Os vereadores de Bom Retiro E as comunidades Os líderes comunitários Se reuniram E acabaram homenageando ele O nome do Mano Sepon Alfredo Wagner Aí tiraram o Henrique Ficou só o Alfredo Wagner Fazendo jus a todo o trabalho inicial dele Na cidade Isso Quando ele veio pra cá Em 1906 Tinha quatro moradores Quatro moradores Isso aqui na sua localidade Aí ele adquiriu terras né Montou uma frota de carroça De puxar mantimento De palhota pra laje Sim Que não tinha transportador Não tinha comércio na época E ele montou a frota de carroça De aproximadamente 30 carroças Esse aqui era um transportador De madeira na época Que legal Não, não era Jamanta Carreta Esse é aquele que a porta abre ao contrário Tem uns que a porta abre ao contrário É, era, era Acho que era, é É ali ó A dobradiça tá ali ó É a FNM É a FNM É o FNM que eles falam né Isso, isso E aí ele colocou também em serrarias né Agricultura A primeira igreja foi dentro da casa dele Aqui nós temos pertence pessoal dele A caixinha de noivado deles A aliança O título do vô Tem uma gravata dele Uma saia da vó Chegou a conclusão Que os Wagner brasileiros São tudo dos cinco Que vieram aqui pra São Pedro Que legal E essa casa que a gente tá aqui nesse museu É a réplica É a réplica da casa E aqui é a maquete A maquete Tudo exato Que legal né Isso aqui seria os queijinhos da vó O queijo A vó fazia queijo Botava ali na janela pro lado do sol Guita demais né Até o Como é que se fala aqui A vista também fizeram né De cada madeira né Será que essa chave desse tamanho É pra essa fechadura aqui da porta Alô Tá me ouvindo aí do outro lado Esse telefone aqui era legal antigamente né Isso é um item também de história É antigo né Esse é antigo É Na nossa cidade já não tinha mais desse Não Telefone pelas ruas Não tem mesmo O famoso orelhão Saindo do museu aqui de Alfredo Wagner Pegamos um trânsito na serrinha Na estrada de chão que a gente subiu Vamos esperar o problema se resolver Pra depois pegar a estrada Conseguimos voltar pra 282 Que é a rodovia principal aqui da nossa viagem Foi um dia legal Bem divertido Conhecemos pessoas Conversamos bastante Conhecer bastante história né Bastante história Sobre a cidade Viajar é bom Conhecer novos lugares é melhor ainda Conhecer pessoas novas Fazer amigos novos pelo caminho É muito legal E o mais difícil nessa parte É se despedir A vontade que a gente tem de ficar conversando Falando várias coisas com a pessoa A pessoa contando as histórias da vida A pessoa também querendo saber da nossa vida Né Dos nossos sonhos Dos nossos projetos Da nossa vida Que a gente vai viajar com a Mel Que a gente tá nessa viagem né E o mais difícil é dizer Tchau né Pra pessoa E talvez a gente não vê mais a pessoa Mas o que mais fica É a vontade de reencontrar um dia Essa pessoa novamente E matar a saudade Então a gente vai conhecendo novos amigos pelo caminho E é isso que faz parte da nossa viagem Do nosso sonho Que a gente sempre quis isso Que está na estrada Conhecendo novos lugares Fazendo novas amizades Conhecendo histórias E os amigos junto com a gente E aí E aí E aí Chegamos em Urubici. Ah, tem um mirante e um monumento dos tropeiros. Olha a pedrinha, amor. Pegamos uma serrinha legal agora, né? A gente veio bem devagar, dá uns 20km mais ou menos, dá 282 até aqui. Demorou, tivemos que vir bem devagarzinho, descendo, um pouco subia, bem puxada. Vamos lá, descer? Vamos. Monumento dos tropeiros, que é muito conhecido aqui. A Serra Catarinense passavam muitos tropeiros. Aqui é um burrinho de carga, né? Aham. Um gaúcho. Tá com a cuia ali. Tá com a cuia, tá com a bombacha. É, um lenço. É, um gaúcho. Esse aqui tá fazendo um churrasco fogo de chão. Uma costela fogo de chão, né? Ah, esse foi pegar a lenha. Eu acho que tu tá com fome e tu tá vendo coisa. Ah, legal. Esse foi trazer a lenha pra fazer a costela. E esse aqui tá só apreciando... Tá só esperando sair a costela. A carne de cabra. É legal, né? É alto, ó. É, grandão. E é um gaúcho também. É um gaúcho também. Vamos entrar na cidade, então. Legal. Vamos rumo a Urubici. Falta pouquinhos quilômetros. Pessoal, já estacionamos aqui na praça, onde tem a igreja matriz da cidade de Urubici. É um lugar bem seguro pelo que a gente pesquisou, conversou com o pessoal. Normalmente os motorhomem estacionam aqui. O Daniel já tá dando uma conferida. Tá com frio, né amor? Devidamente agasalhado, porque olha... Mais ou menos, né? É que eu tava assim até agora e chegamos e aqui já tá outro clima. É porque a gente pegou uma média de 32, 34 graus nessas estradas até chegar aqui em Urubici. E aqui agora tá 17 graus. Tá com 17. Então, daí o esqueleto aqui já deu um moletom. Tem até um cachorro. Eita! Uma galera. Um cachorro me deve ter um tamanho, cara. Um tamanho de cachorro. Ai, meu Deus, amor. Pô, vieram bem na nossa direção. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho medo de cachorro. Eita! Passaram, passaram. Te ignoraram. Passaram. E a minha perna já é bambinha aqui. Como a gente já escolheu o lugar que vai dormir, agora essa é a nossa rotina inicial. A gente organiza toda a nossa cama, transforma o banco em cama. O Daniel vai puxar ali certinho. Já vou fazer isso. Já só dobrar aqui. Já até bateu calor nele. Já. Aqui dentro tá quentinho. Tá quentinho, né? Tá bem gostoso. Hoje não vai precisar ligar o climatizador. Aqui na noite passada, como tava um pouquinho mais quente, a gente ligou o climatizador e ficou bem fresquinho. Opa! Caminha pronta. Camô, né? Nosso lençol já tá programado. A gente vai fazendo assim, ó. Eu venho aqui pra frente, o Daniel arruma a cama. Ou às vezes eu arrumo a cama e ele fica aqui na frente. E a gente vai se organizando e vai se ajeitando. Aos poucos a gente vai mostrando pra vocês também a nossa rotina aqui dentro. Como que é ir dormir. Ó, aqui tem o blackout que a gente coloca lá na janela lá de trás. E fica tudo escurinho, a gente fica protegido. Fica bem escurinho. Só cuidado aí, amor. O lençolzinho já ficou ali na cama, então o Daniel só puxou, colocou o lençol certinho. Travesseiro com fronha, nosso cobertor. A gente saiu de casa lá de Itajaí preparado pra pegar bastante frio. Agora vai ser a primeira noite que a gente vai dormir com ele, assim, abraçadinho. Ó, colocamos os dois travesseiros. Vê se dá pra ver bem assim. Dá, parece bem, aham. Dá bastante espaço, né? Aham. Aí o cobertor, a gente abre aqui. Ó, daí tem um lado lisinho, né? Mais fresquinho e tem um lado peludo. Qual que é melhor pra hoje? Hoje eu acho que o peludinho, né? Então a gente abre. E coloca pra lá, peludo. E puxa. Que cama linda. Ué, eu tô pronto. Deita aqui comigo. Vamos lá, então. Vamos dormir um soninho agora bem bom. Descansar que amanhã tem mais, né, meu amor? Amanhã tem essa cidade linda pra gente conhecer. A gente espera que vocês estejam gostando de estarem aqui acompanhando com a gente toda essa aventura com a Kombi Mel. Muito obrigada por estarem junto com a gente. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado de coração. Até mais.